Nas ruas e avenidas de Matão, alguns veículos se encontram em estado de completo abandono. Um problema para os moradores, já que o local pode se transformar em um criadouro de animais peçonhentos. Isso levou o vereador Diácono Serginho, do PSL, a fazer uma indicação ao prefeito municipal, pedindo a remoção dos veículos e as carcaças das vias públicas do município. Essa minha iniciativa, ela deve-se às pessoas de vários lugares de Matão, da nossa cidade, que me procuraram, solicitando, pedindo para que tomasse alguma providência nesse sentido. Agora, eu fiz essa indicação, atendendo, procurando e preocupado com essa realidade, mas procurando atender também essas pessoas. Eu não tenho nada contra ninguém, não quero atrapalhar a vida de ninguém, dos proprietários desses veículos, mas nós temos que considerar que existe uma lei que regulamenta, que rege essas questões. De acordo com a Lei nº 669, de 2009, do Executivo Municipal, que institui o Código de Posturas de Matão, o artigo 182 revela que todo o veículo encontrado em vias ou locais públicos será apreendido e transportado ao depósito da administração municipal, da polícia militar, pátio legal ou conveniadas com a administração pública, sendo o proprietário o responsável pelas respectivas despesas. O nosso trabalho é de atender a população, de fazer com que a nossa cidade seja uma cidade também onde se realmente tem o prazer de viver, pelo fato de ser também uma cidade que proporciona uma beleza para nós, para cada munícipe. Então, é nesse sentido que eu tomei essa iniciativa. O vereador lembra que é importante a conscientização dos proprietários dos veículos abandonados. Em primeiro lugar, esses veículos ou carcaças abandonadas são lugares de reprodução de insetos peçonhentos. Nós temos aí hoje, não só em nosso município, mas a nível de Brasil, o problema da dengue, do mosquito da dengue, que é preocupante. A pessoa que passou por isso, pela dengue, que teve, pegou dengue, ela sabe o que é ter isso, passar por isso. A família que tem alguém que passou por isso, sabe as dificuldades, o quanto é difícil essa questão da dengue. A outra questão é com relação também à segurança, porque muitos casos desses, as pessoas, por exemplo, que moram na frente ou ao lado, próximo a esses veículos abandonados, pode ocorrer que algum jovem chegue da escola à noite ou da faculdade, e ali pode ser também um lugar propício para que pessoas má-intencionadas possam se esconder e fazer vítimas pessoas inocentes. E também, em terceiro lugar, eu vejo que é a questão da beleza. Eu acho que tira toda a beleza de um quarteirão, da rua, do bairro e da nossa cidade. Imagine se todo mundo, então, resolvesse deixar seus veículos inservíveis, vamos dizer assim, na beira da frente da sua casa, na rua.